Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, espero muito que vocês gostem. Se você é novo por aqui, se inscreva, não deixe de curtir, de comentar, compartilhar com os amigos e bora para mais um vídeo. Minhas crianças estão aqui, acabamos de acordar, agora são sete e pouquinho da manhã, já está todo mundo acordado, olha esse sol, gente, no meu quarto. O Léo já saiu para trabalhar e bora tomar café. Gente, nem contei para vocês ontem, né, mas meu micro-ondas queimou. Ai, gente, nem acredito nisso. Nem acredito. E agora vamos ter que comprar o micro-ondas. Acabou de acontecer um acidente aqui. Tem resgate e tudo. Olha o prâncio, tá ali, ó. Tá aqui. Tem que ter se machucado, né? E é isso, né, gente? Bora fazer café para as crianças. Hoje eu não vou lavar roupa, porque eu tô com essa mania de lavar roupa todo dia, mas nem tem necessidade, porque eu tenho bastante espaço para estender roupa, né? E secar rapidinho, gente. Pelo menos não tá chovendo, né? Tá secando rapidinho. Essas aqui já estão tudo secas. Aí eu vou deixar para lavar um dia... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, nosso cafezinho. Esse aqui é o do Rafa, do Gu e meu. Leite, leite, café com leite. Ai, ai. Tivei nem mostrando para vocês, mas saímos de casa. Rafa queria ir na quadra, estamos indo. Tá um sol gostoso, ó, que dia lindo, gente. Estamos indo, ó. Que dia lindo, né? Gente, tive que parar aqui com o Gu, nessa sombrinha aqui do mercado. E o Rafa tá lá, ó, jogando bola. Caldinho, não tem ninguém aqui. Gente, a Rafa já jogou bola. Pena que não tinha ninguém, né, Rafa? Hã? Pena que não tinha ninguém. Não, mas eu já não sei o que que eu fiz. Eu tava de trás e não consegui fazer a cesta de trás. A gente tá descansando um pouquinho pra gente ir pra casa. A gente tem toda essa caminhada. Gente, já chegamos em casa. Rafa vai tomar banho, né? Sim. E eu vou fazer almoço. Ai, ai. Agora tudo é novidade, né? Então eles querem... O Rafa quer porque quer ir na casa. Quer em todo lugar. E acaba que eu tenho que ir junto, né? Ai me atrasa. Agora já é meio-dia. E eu nem fiz almoço. Mas eu já tenho feijão. Arroz eu vou ter que fazer. E frango. Vou fazer filezinho de frango também, que é mais rápido. Que o Alex também já tá chegando pra almoçar. Que ele foi trabalhar, mas já tá chegando. Então vou fazer filezinho de frango, que é mais rápido. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto